Muito obrigado. Senhores Presidentes do Partido, Sra. do PDPSD, do CDS-PP, do PPM, não sei se está, mas um abraço também, Sra. Doutora Lino Beleza, Sr. Presidente da Câmara de Cascais e Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara de Lisboa e outros autarcas, que aqui estão todas e todos os que aqui estão a lutar esta sala e mais alguns, bastantes, que vi lá fora. Como compreenderão, enfim, não me é indiferente, interiormente, voltar aqui a um palco destes. Já lá vão uns anos, tenho andado noutros e daqui, se me permitem, quero saudar a minha querida Figueira da Foz e pedir desculpa à reunião onde não fui para estar aqui hoje. Em segundo lugar, gostava de dizer que me congratulo muito pelas presenças diversificadas, porque, como aqui foi dito, não se trata de um partido, mas de um movimento. Fico muito satisfeito por Portugal, e nunca fui CDS-PP, mas fico muito satisfeito para o CDS-PP voltar ao Parlamento à Assembleia da República. Portugal, 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 Portugal. Se me permite, Nuno Melo, é um grande serviço que o líder do maior partido da coligação e a sua direcção política prestam a Portugal. A política, hoje em dia, não só em Portugal, no mundo todo, é muito agitada, cada vez mais agitada, não há tempo para nada. E, portanto, com tanta informação que nos chega, tanta notícia, nós que estamos em casa, ou no nosso gabinete de trabalho, e temos as nossas preferências estratégicas enquanto cidadãos com diferentes níveis de responsabilidade, vamos sentindo medo e pensando será que eles tomam a boa decisão ou não tomam. E, às vezes, acontece, por razões que até nós não sabemos, a boa decisão ou as boas decisões de não serem tomadas. Acho que temos que dar graças a Deus, temos que nos congratular por Portugal, por ser possível reeditar esta aliança, esta coligação, que já tanto fez por Portugal. e eu queria dizer, queria dizer, já agora, e fez nos governos de Francisco Sacarneiro, nos governos de Cavaco Silva, nos governos de Pedro Passos Coelho, mas também nos governos de Francisco Pinto Balsemão, nos governos de Urão Barroso, e depois houve um pequenino que foi mandado embora, pelas razões que sabem. todos eles, todos eles fazem parte do património da ADE, e não devemos ser nós a reescrever a história. Já ouvi aqui, no tempo que aqui estive, mas ainda em casa, ou em viagem, da Figueira da Foz para cá, fui ouvindo várias intervenções, nomeadamente da parte da manhã, e vejo que estão, em grande forma, todos, o que é um bom auguro para Portugal. ouvi excelentes intervenções, e nomeadamente esta agora, da doutora Lino Beleza. Gostava ali a ouvir e a pensar, como é impressionante. O Carlos Moedas dizia que era pequenino quando a ADE nasceu. Eu pequenino já não era, já mediam 1,83 m. Mas era jovenzito. Ele devia ter 5, 4, não sei. Eu tinha 22, por aí, 23 depois, quando fui trabalhar com Francisco Sá Carneiro. E eu quando aceitei, eu confesso a mim, o Luís Montenegro convidou-me. Estou a dizer a Leonor, estou a dizer a Leonor. Não, mas eu explico. Não é piada. Não é piada, eu já vou explicar porquê. Veja, o PPD e o PSD têm uma larguíssima história. CDS-PP também. E, portanto, eu vou percebendo, vi o Congresso de Setúbal, onde foi Aníbal Cavaco Silva, de surpresa. Passo a comparação, também vim de surpresa, mas aqui nesta convenção, foi assim que o Luís Montenegro e o Hugo Soares me solicitaram. e calculo o que ele queira fazer e tenha que fazer com outros ex-líderes. É que os partidos, os partidos que nasceram agora, o que não tem mal nenhum, a democracia é isso, a renovação, não têm esse problema. Há uns que têm sempre o mesmo líder desde que nasceram. E os outros têm poucos. e, portanto, o doutor Luís Montenegro vai gerindo e vai gerindo como é que convida cada ex-líder. São, de facto, muitos. Outro dia, o líder do PS dizia que o PPD e PSD já teve muitos líderes e o PSD teve poucos. Eles lá sabem da casa deles. No PPD e PSD já houve muitos e com a nossa, do PPD e PSD, riquíssima vida interna, mas sempre com respeito e nas horas essenciais, estando juntos. Eu quero deixar claro... Eu quero deixar claro... Eu não tenho concordado com todos, todos, todos os pontos do caminho e das opções do Luís Montenegro. Mal seria. Nem com o doutor Sá Carneiro. Lembro-me de entrar pelo gabinete dele e de perguntar mas porquê que não é o sr. de primeiro-ministro? Porquê que não é o sr. o candidato a presidente? Devia ser. Com todo o respeito pelo general Ságeo Carneiro, todo o respeito e consideração. Ele respondeu-me ao Pedro, ainda não tenho força para civilizar a democracia, para pôr os militares nos quartéis. Tem que ser um militar prestigiado, democrata, a ser candidato à presidência da República. Mas eu olhei para aquela escolha com reserva. A discordância nas mulheres e nos homens livres faz parte da vida. A questão fundamental é esta. A questão fundamental é esta. E eu falei muito disso num congresso extraordinário aqui há 12 anos ou 13 anos. É que quando chega a altura do combate, não com os inimigos mas com os adversários, nós ainda somos menos alguém. Temos que pôr as divergências de lado, pôr-nos no exército ao lado do líder e seguirmos a estratégia que ele decidiu e que foi escolhida pela grande maioria dos militantes. Portugal! 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 Como dizia outro dia Pedro Passos Coelho e bem, quando teve que ir fazer um depoimento a tribunal, que este é o tempo de quem, por força da evolução do próprio tempo, das circunstâncias da vida, da vontade dos militantes, de quem comanda, quem lidera neste momento. Todos nós já tivemos ou podemos voltar a ter o nosso tempo e o que estou a dizer não tem nenhuma conotação política. Assim, Deus nos dê vida e saúde a todos. Mas a discordância é legítima. A propósito de saúde, eu lembro-me num congresso do partido, PPD-PSD, aquele em que Marcelo entrou pelo coliseu dentro e na prática quase foi, foi a pré-eleição para o Presidente da República, a pré-escolha, era Pedro Passos Coelho líder do partido e eu lembro-me ter dito na altura que discordava da política de saúde em vários aspectos seguidas pelo seu governo. e tinha e tenho eu estava como provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e tinha e tenho enorme consideração pelo trabalho que ele fez salvar Portugal depois vou sublinhar que os socialistas e seus amigos e parceiros gostam muito de associar a governação de Passos Coelho ou Passos Coelho ou Luís Montenegro e já lá vou à Troika. Não. Quem chamou a Troika foram José Sócrates e Teixeira de Sérgio. Foram eles que chamaram a Troika. E quando Passos Coelho e Paulo Portas e o governo da Adela já está seguiu e conseguiu nesses tempos tão difíceis até a saída do regime financeiro mais austero mais cedo do que se pensava apesar das críticas e dúvidas de alguns havia um soldado graduado em brigadeiro em coronel que eles chamam e o que quiserem. Porque ser governo é muito difícil. Ser autarca é muito difícil. Mas numa altura de intervenção externa com um programa tão duro e tão difícil ser o líder parlamentar que está na Assembleia a dar a cara e a enfrentar os exércitos dos outros que estão contra nós é muito 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 difícil. Obrigado. Portugal 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 E Luís Montenegro fez, como todos sabemos e as equipas que liderou um trabalho extraordinário onde provou para além da coragem nas suas intervenções da competência no conhecimento dos dossiers como provou o seu método o seu rigor sem uma falha não há uma falha a não ser as que são próprias dos humanos uma intervenção que correu menos bem mas uma falha na sua capacidade de mobilizar quantas vezes todos nós cá fora estávamos preocupados com as medidas que o governo tomava e dizíamos mas como é que vamos defender isto e Luís Montenegro ali na fila da frente cheio de coragem nunca olhou para trás e esteve ali ao lado Pedro Passos Coelho e do seu governo a dar a cara por aquilo que era muito importante para salvar Portugal do que tinha feito o Partido Socialista essa 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 é que é essa agora acho que vai adentrada o secretário-geral é que manda fomos atrasados e estamos aqui agora para ouvir o líder da AD e o líder do PPD-PSD mas eu quero dizer eu como já disse naquela altura já não era pequenino que trabalhei com aqueles senhores que preparava os dossiers ponto a ponto para Francisco Sá Carneiro para a sua pasta de Conselho de Ministros que conhecia ali os ministros todos a maior parte deles já não estão entre nós mas que acompanhei depois também de outra maneira o governo de Francisco Pinto Balsemão onde a doutora Leonor Beleza esteve também primeiro como secretário estávamos nesse Conselho e depois Segurança Social depois Ministra da Saúde foi assim não foi mais ou menos assim como diria o Pedro Nuno Santos foi mais ou menos assim mas já agora qual é que faltou Leonor? diga Ah, três governos Ah, também ouviu do Bloco Central não foi? Exatamente tem razão 83 83 85 exatamente e depois foi Cavaco Silva 85 até 95 e eu queria explicar mais um ponto em relação a Luís Montenegro não é um líder qualquer é muito curioso vivemos num tempo hoje em dia mesmo que é bom as pessoas falam muitas vezes para menorizar há uma obsessão em menorizar o outro eu este propósito recomendo um livro do padre Manuel Antunes tenho relido estes dias reeditado agora pela Câmara da Sertã sobre repensar Portugal em 1979 excepcional muito o que lá está aplica-se ao tempo de hoje mutatis mutandis é impressionante mas Luís Montenegro dizia eu ele agiu eu não gosto de fazer comparações com o Sá Carneiro mas ele agiu como um líder carismático e determinado age quando faz o quê? quando faz aquilo que nós mais dúvidas temos alguns de nós quando diz eu só governo se ganhar as eleições é muito complicado é muito complicado mas eu que tive dúvidas e nós temos dúvidas porquê? por causa da volta que a política portuguesa deu com a surpresa que António Costa fez na noite em que a AD Pedro Passos Coelho e Paulo Portas ganharam novamente as eleições por isso é que nasceram estas dúvidas mas Luís Montenegro apesar disso não hesitou e ele entrou de uma maneira diferente e leva com eleições quando não estava à espera e é claro que nem água exatamente como Francisco Sá Carneiro fazia ele diz eu só Francisco Sá Carneiro não dizia eu só governo se ganhar mas queria clareza e dizia se quiserem ir por aqui eu estou disponível por ali eu não vou porque não acredito e Luís Montenegro disse se querem que eu governe que eu seja o próximo Primeiro Ministro é ganhar as eleições porque se não estou a fazer como outros e estou a aceitar governar quando perco as eleições não aceito é difícil é difícil é difícil é difícil de compreender é às vezes é mas é compreensível é a maneira de pedir também pedir às pessoas se querem que o país mude porque a questão fundamental é esta como é que o PS não está há mais quatro anos no poder vejam não posso deixar de dizer isto agora até um treinador português alguns dizem que é o melhor treinador de futebol português outros dizem que é o melhor do mundo foi despedido o seu clube e porquê? porque apesar de ser bom ou o melhor do mundo quando os resultados não surgem tem que ser substituído os governantes do PS podemos dizer tudo deles menos que são os melhores do mundo da Europa ou do país e por isso mesmo falharam tanto nos resultados que é óbvio que têm que ser substituídos como é que como é que só para apressar como é que um partido socialista e agora estou sempre a dizer socialista social-democrata como é que um partido socialista não pede desculpa em primeiro lugar aos portugueses depois aos seus congéneros pelo mundo fora dizer assim nós somos socialistas e deixamos as políticas sociais num estado vergonhoso e lamentável a saúde a educação a habitação a segurança social mas que partido socialista é este? e o outro ponto o outro ponto que Luís Montenegro foi muito claro todos sabemos as questões tudo isto levanta mas é bom falar nos assuntos que é para não ser das linhas ou vermelhas ou verdes ou azuis depende da cor clubística pronto quem governa com quem quem não governa eu só quero ressaltar é isto Luís Montenegro disse quem é e qual é o seu caminho e um líder é assim tem de ser assim e pois quem quer que o país mude mesmo vai votar porque quero dizer às portuguesas e aos portugueses o próximo governo estamos em 2024 quem anda no terreno sabe o que se passa nomeadamente neste tempo de ato com os fundos europeus com os PRRs com os centros de saúde com os centros escolares com os pactos regionais dos fundos europeus que estão à espera não são assinados por causa desta crise toda com as administrações dos hospitais e é que em 2027 acaba este quadro de fundos europeus e Portugal que já teve menos neres como o Pedro Reis e toda a sua equipa bem tem falado e mostrado e estudado ainda vai ter bem menos provavelmente a partir de 2027 e só esta tarefa de preparar o país para esse tempo é uma tarefa hercúlea como dizia a doutora Leona Beleza tem que ser tratado por gente responsável competente capaz de constituir grandes equipas de chamar o melhor de Portugal e com isto eu vou terminar não é que eu acho graça nós escrevemos cartões e depois não os lemos não é andamos para aqui depois chegamos a casa vamos a ler mas enfim o que eu quero pedir e nomeadamente à juventude JSD a juventude Portugal todo é assim eu também tenho filhos lá fora tenho uma filha em Singapura outro filho em Madrid outro se já vai para Madrid outro já esteve em Macau é o mundo hoje é pena para nós mas ao mesmo tempo satisfazemos é porque tem capacidade tem mérito com certeza que sim mas era tão bom como tinha as vossas idades e fui com Durão Barroso e outro amigo nosso estudar para países diferentes e o nosso sonho era quando chegássemos até bem mais novos do que a idade que eu tenho agora dizer assim o nosso país mudou o nosso país cresceu o nosso país já faz com que todos lá possamos ficar e aqueles que víamos por esses países nomeadamente na Alemanha onde eu estava não vão ter que emigrar outra vez para aqui e migram noutras condições e muitos deles muito qualificados mas todos nós temos que ajudar a AD Luís Montenegro Nuno Melo a transformar há outras matérias temos a segurança a saúde já foi falado mas o crescimento económico como tem o crescimento económico o aumento e melhoria da produtividade sem mais riqueza não há dinheiro para acorrermos a todas as necessidades que o país tem pela frente não é só questão de sermos ultrapassados por outros a questão é que temos que crescer temos que ser competitivos temos que continuar a ganhar na batalha das exportações cada vez mais mercados e para isso em minha opinião é preciso uma regra elementar os aumentos salariais têm que estar relacionados com o aumento e melhoria da produtividade não há outra hipótese mas antes de terminar só dizer ficámos a saber que agora em todas as iniciativas partidárias vão perguntar à Mariana Mortágua se está lá a Catarina Martins vão perguntar ao Paulo Raimundo se está lá o Jerónimo de Sousa teve numa mas o Dr. Passos Coelho também esteve no Pontal vão perguntar o do livro acho que não tem mais nenhum líder antes vão perguntar à Dupan se está lá o André Silva vão perguntar a essa gente todas estão lá todos eu quero dizer uma coisa só mais uma dizem que o Luís Montenegro não tem experiência de governo eu vou confessar um bocado quando o Pedro Passos Coelho foi escolhido e eleito eu não acreditava nele juro ele também não gostava muito de mim mas eu não acreditava nele e dizia há muita gente mas ele nunca esteve no governo ele nunca dirigiu uma Secretaria de Estado o Ministério não conhece a coisa pública e como eu tive de engolir o que disse a admiração que eu tenho por ele pela capacidade dele pela competência dele Portugal 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 agora tenho a certeza que ele esse outro grande ativo do partido Durão Barroso qual é o país que não olha como deve ser para um compatriota seu que foi dois mandatos presidente da Comissão Europeia como é possível como é possível quando é que ele cá virá isso o Luís Montenegro é que sabe não é e tanto e vários outros minhas amigas meus amigos muito obrigado viva a AD viva Luís Montenegro viva Nuno Melo Gonçalda Camafeira viva Portugal o Luís Montenegro 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 Obrigado.